Olá pessoal, o Cicobi CopaCred lançou um programa inédito para atender o setor de materiais de construção. Você vai saber como funciona a seguir. Oferecimento Copa 60 anos Automotiva Pneus Lojas Reon Memorial Jardim dos IPs Colégio Atenas Unicep Posto Econômico Escola de Futebol do Cruzeiro Esporte Clube Foi lançado na manhã desta segunda-feira um programa do Cicobi CopaCred para atender exclusivamente ao setor de materiais de construção. A demanda da ACIP e CDL, através do seu núcleo de empresas de materiais de construção, foi atendida. O programa vai durar 15 dias. Célio Machado, presidente do Conselho de Administração da CopaCred, explica quais os benefícios das empresas e seus clientes. É da gente fazer, fomentar o comércio local e o comércio na área de construção. Isso aí é o papel da CopaCred, a gente fazer esse trabalho aí junto aos nossos cooperados, os nossos associados aí, e as nossas empresas, né, das cidades aí, da cidade, para a gente fomentar essa área de economia local. Isso aí é muito importante. Nós estamos recebendo aqui várias empresas, empresas de material de construção, para a gente fazer, fechar essa parceria aí, para a gente fazer essa semana, a semana da construção civil. Eu acho que aqui isso é um projeto novo que a CopaCred está iniciando aí. Primeiro começou com essa turma dos materiais de construção e vai ter outras oportunidades também, de outras empresas também, para participar conosco também. E é um prazer receber todos aqui em nossa casa. E vocês vão ter um juro especial aí nos próximos 15 dias, né? Sim, sim, nós vamos ter umas condições especiais aí para os cooperados nossos que queiram adquirir seu material de construção, fazer sua reforma, sua construção. É só nos procurar nossos gerentes, que eles estão aptos a fornecer a todos aí, todas essas informações. As empresas do setor falam do significado dessa nova linha de crédito. Esse projeto, ele vai de encontro mesmo com aquela pessoa que necessita do dinheiro para fazer sua reforma, sua construção, né? De uma maneira rápida, segura, muito eficiente e com taxa muito baixa. Que ele pode, em vez de ter que ir no banco, aguardar, fazer cadastro, ele vai direto na loja. Ele chega na Casa Bonita, nós vamos fazer o orçamento do que ele precisa, para fazer uma simulação da parcela que ele quer encaixar, né? E a partir daí, é só 24 horas, é o prazo máximo para liberar o financiamento. Às vezes, tem muitos casos que liberam instantaneamente. Então, são duas semanas de condições especiais, parcelamento em até 60 vezes, parcelas menores, né? Taxas de juros um pouco mais baixas, tudo para, visando, facilitar para o consumidor e, ao mesmo tempo, impulsionar os negócios para o empresário e para a agência, né? Para a cooperativa. Acho que a intenção é fortalecer o mercado regional aqui da cidade. É uma taxa de juros atrativa, é uma facilidade de obter o crédito, porque junto com o banco, com o nosso parceiro, o que acontece? O cliente pega, manda os dados, a gente manda para o banco, então há uma facilidade de crédito, o cliente precisa de construir, reformar. Então, nós temos uma linha de crédito boa e tem um banco, que é o nosso parceiro que vai revolucionar esse, vai impulsionar, aliás, nesses próximos 15 dias. É muito bom para o cliente, principalmente, que ali vai ter os juros menores e a parcela fixa no final. Você acha que isso vai impactar nas vendas? Com certeza, impacta sim. O crescimento nas vendas aí, desses próximos 15 dias, enquanto está valendo aí esses juros, com certeza vai aumentar aí bem. Levar o crédito para o nosso cliente, um crédito com juros mais acessíveis e também fortalecer o nosso segmento, que é a construção civil, juntamente com os colegas aí de núcleo, que engloba aí o pessoal das madeireiras, material de construção, hidraçarias, né? Então, a gente, cada vez mais unido aí para fortalecimento e levar cada vez melhorias para o nosso cliente. A CIP e CDL estão comemorando e gostaram dessa iniciativa. Com certeza, nós acreditamos sempre nessas ações onde nós trazemos sempre esses parceiros para estar viabilizando, fortalecendo o segmento, oferecendo condições melhores de pagamento para os clientes já existentes e também para a captação de novos. E o crescimento de vendas nesse período vai ser grande, né? É isso que esperamos, são duas semanas aí de mega saudão intensos de aprovação, né? De condições especiais aí para a compra de materiais de construção. Você vai procurar outros convênios para outros setores? Nós temos um total de seis núcleos na CIP e CDL. Todos os núcleos, nós fazemos reuniões de 15 em 15 dias. Dentro dessas reuniões, nós levantamos as principais necessidades e também ambições desses empresários para estar buscando esses parceiros como, por exemplo, nessa ação Copacred. Então, os outros núcleos estão sempre em movimento para estar motivando e mobilizando essas ações aí, tanto de marketing quanto de desenvolvimento desses empresários. E estamos sempre abertos a esse tipo de ação. O patrocínio necessita dessas parcerias, principalmente... Assim, é o principal objetivo da associação comercial. É costurar essas parcerias entre os nossos associados e as instituições. Então, eu vejo isso com bons olhos, né? E quem é o principal beneficiado são os nossos consumidores, né? Principalmente do ramo de material de construção. E depois outros núcleos podem entrar no esquema também, né? É, sem dúvida. A associação comercial, ela está lá para apoiar todos os setores, né? E todos os associados, não apenas só os núcleos. Mas partiu isso aí de uma iniciativa do nosso núcleo de material de construção, né? Que realmente foi bem aceita essa parceria pelo nosso presidente Sérgio, aqui também, né? Graças a Deus vai dar tudo certo, né? Eu acho que tem tudo a ver. A associação, o Cicobi, a gente tem que se viver em cima de parceria. Então é isso, né? Obrigado a você pelo prestígio da sua audiência. Não esqueça de se inscrever, dar um like, acionar o sininho, para receber mais informações aqui das atualizações de matérias da rede hoje, né? E compartilhe esse material. E com essas ações você nos ajuda a alcançar o nosso objetivo. A nossa meta é chegar a 35 mil inscritos. Já estamos com 31 mil e 700. Ó, dedinho lá e ajude a gente. Um abraço, até a próxima. O supermercado Copa. Já é bom e vai ficar melhor ainda. Agora com a estrutura física sendo ampliada. Mais produtos, mais qualidade, melhor preço. Copa, 60 anos. Somos o Memorial Jardim dos IPs. Um cemitério-parque completo, cuidadosamente planejado para acolher e dar conforto nos momentos difíceis da vida. Trabalhamos sob o conceito de igualdade. Venha conhecer o Memorial Jardim dos IPs. Unicef Centro Universitário do Cerrado. Ensino de Qualidade e Responsabilidade Social. Colégio Atenas. Tem uma equipe muito bem preparada para tratar seu filho com cuidado e carinho. É a garantia de que seu filho terá um ensino de qualidade. Colégio Atenas. Incomparável. Quer concorrer a um Vale Combustível no valor de R$ 300? Abasteça R$ 100 de gasolina ou etanol ou R$ 200 em diesel no posto econômico e pegue seu cupom. Além do Vale Combustível, no dia 30 deste mês será sorteada uma Air Fryer. Faça como o Delmir Santana, ganhador do Vale Combustível deste mês. Você não pode perder essa oportunidade. Vem abastecer com a gente e garantir seu cupom. Boa sorte. Posto Econômico. O posto pequente da cidade. Inscreva seu filho na Escola de Futebol do Cruzeiro Esporte Clube Unidade de Patrocínio. Centro de Treinamento Estádio Dona Diva. Tem jogos de intercâmbio na cidade e região. Seja um parceiro do Projeto 5 Estrelas. Empresas patrocinando crianças carentes. Escola de Futebol do Cruzeiro Esporte Clube. Formando mais que atletas. Homens para o Futuro. Contatos Professor Marcelo Fernandes. 9-9188-8690.